Coisas que odiamos no Minecraft. Esse jogo que a gente ama, que há mais de 12 anos, traz tanta diversão, tanto assunto e tanta coisa pra nossa vida. Coisa que coisa, não sei, várias coisas. Comenta aqui embaixo coisas que o Minecraft traz pra sua vida. Mas hoje nós vamos ver mais 10 coisas que odiamos no Minecraft. Nós já fizemos dois vídeos iguais a esse, é lógico, um conteúdo diferente. Então dá uma olhada lá que eu tenho certeza que você vai gostar. E lembrem, pra você ter um dia nota mil é só com... Deixa eu ouvir aqui. Isso, isso. Só com o vídeo do Dio, todo dia, às 9 e às 18 horas pra vocês. Então se inscreve aqui embaixo, vem fazer parte da nossa comunidade com a gente, que eu tenho certeza que você vai se divertir bastante. Então, bora lá. Uma das piores coisas do Minecraft, definitivamente, é quando você tá lá, ó, construindo a sua ponte de boa, cara. Mas de repente você acha que colocou o bloco, não colocou e cai. E o pior é quando isso é no Nether e o pior é quando você cai na lava, cara. No meio do mar de lava aqui, não tem muito como você fugir. Você cai aqui, afunda igual um menino. E aí pra chegar lá do outro lado, olha lá. Olha lá, a velocidade que eu alcancei nada. Cara, isso aqui me dá um aperto no coração, isso aqui. Nossa senhora, quando isso acontece eu fico muito chateado comigo mesmo, né? Porque, não, sério. Sério, galera. Sério. É só uma ponte, né, cara? Não é uma coisa difícil de se fazer. Roupamos a programação pra falar que esse vídeo é um oferecimento da loja do Dio. São quatro estampas maravilhosas. A explodiu, pra quando o Creeper te explode do nada. Ou a sua base. A raposa, que é a coisa mais fofa desse universo. A estampa do Nether. E só quem é raiz sabe o que é jogar no Nether antigo, né? Mas até que a versão Nutella do Nether também é boa, vai. Pra aqueles que, assim como eu, adoram a Redstone, essa é pra você. Tem blusa, moletom e aproveita que é inverno e tá friozinho. E tem de todos os tamanhos. Pra criança, pra adulto, pra pequeno, pra pequena, pra grande, pra muito grande. Tem tudo, tem tudo o que você quiser. E por falar em Nether, eu lembro de lag. O segundo item dessa lista é o lag. Principalmente pra celulares e computadores que não são tão bons assim de peças, de processamento, memória e tudo mais. Basicamente o Minecraft tem algumas coisas que causam muito lag. Como a chuva, por exemplo. Muita gente não consegue jogar com a chuva porque ela é muito lagada, cara. E essas partículas aqui no Minecraft, fumaça, esse tipo de coisa assim, eu acho que são feitas de uma forma pouquíssima otimizada. Por isso que bugam, lagam tanto o nosso mundo. E aí acaba, né, que a gente deixa de aproveitar esses recursos do jogo, né? Porque muita gente tem que acabar tirando isso pra conseguir jogar e se torna, ao invés de algo bom, algo muito negativo. Então eu acho que a Bojang tinha que pensar uma forma de otimizar mais essas partículas. E também mais o jogo pra esses computadores e celulares um pouco mais modestos. E pra isso não é muito difícil, né, galera? É só colocar mais opções aqui de configuração dentro do jogo, né? Não só de taxa de visualização, mas de spawn de mobs, de partículas mesmo. Esse tipo de coisa que a gente sabe que vai variar muito de acordo com o celular e o computador de cada pessoa. Antigamente tinha um bug no Minecraft que de vez em quando ele ainda acontece. E esse bug, ele é muito chato. Quando você quebrava blocos muito rápido no Minecraft, de vez em quando mostrava que o bloco foi quebrado. Mas o bloco, na verdade, ele era fantasma. Ele tava lá. E o pior, você entrava nesse bloco e tomava dano, cara. O que não fazia sentido nenhum. Em alguns momentos, quando você tá cavando, utilizando beacon, isso acontece e é bastante irritante. O quarto item da nossa lista são os bugs de duplicar itens. Sim, definitivamente os bugs de duplicar itens, eu sei que eu já ensinei vários pra vocês aqui no canal e tudo mais. Mas eu não acho legal no Survival, tá? E tá, cada um joga o Survival da forma como quer. Isso é um fato. Mas eu acho que perde muita graça se você conseguir duplicar vários itens que são difíceis de conseguir. E que você vai ter que ficar horas pra poder conseguir. Porque o jogo fica muito mais fácil. Ah, né? Na verdade, o Minecraft, com o passar dos anos, já ficou muito fácil, né? E já que eu tô falando de facilidade, vamos pro próximo item. Que é o seguinte. Aqui em opções, você tem a possibilidade de definir a dificuldade do seu jogo. A gente tem pacífico, fácil, normal e difícil. E no Minecraft Java, a gente tem também a opção Hardcore. Que além de ser mais difícil ainda, você não pode morrer. Senão, o seu mundo fica lá pra sempre e você não pode voltar a jogar nele. Por meios legais. Você pode editar o seu mundo, entrar lá, fazer backup. Enfim, vocês entenderem. Mas basicamente é o seguinte. Quando você coloca o jogo no difícil, uma coisa que me incomoda muito no Minecraft é que o jogo não fica difícil. Se você conseguir alguns equipamentos bons, como armadura de netherite e tudo mais, o jogo fica muito fácil e acaba que perde aquele sentimento de dificuldade mesmo. Até o dragão duende, o próprio Wither. O Wither, eu vou confessar que no Minecraft Bedrock é a única coisa difícil que tem pra você matar. Mas se você usar um bug, cara, fica muito fácil de matar. Agora, sério. A Mojang tinha que achar uma forma, um novo método aí, sei lá, alguma coisa. Muito difícil, impossível. Alguma dificuldade pra quem quisesse jogar o Survival com mais dificuldades no seu jogo. Ah, e uma coisa importante que eu acabei de lembrar. E isso me irrita, mas me irrita, mas me irrita. Mas não é culpa do Minecraft, é culpa nossa, dos jogadores mesmo. E eu acho que esse tipo de coisa incomoda muito mais do que os bugs. Sério. Sabe quando você tá fazendo aquela construção nas alturas e tá aqui, ó, com o Shift apertado, tranquilão? E aí, ó, ó, você tá aqui construindo, né? É praticamente igual àquela, a número 1 que eu te mostrei lá. Mas o pior é quando você acha que tá com o Shift apertado, anda pro lado e na verdade você não tá e cai. Cara, isso é muito ruim. Porque isso não acontece só quando você tá fazendo uma ponte no nether, igual eu falei lá no primeiro item. Isso acontece sempre, principalmente no celular. Quando eu jogava no celular, isso acontecia muito comigo, cara. De repente eu tava andando ali, sem querer eu apertava o botão errado, eu tava bem na beiradinha aqui, ó, e caía. E aí, só que eu não caía numa altura como essa, né? Lógico que não. Eu caía lá do céu pra cá, porque isso só acontece quando você tá em grandes alturas. Quando você tá em alturas pequenas assim, não acontece. Acontece nada. Você usa lá o Shift, você fica esgueirando, bonitinho assim, ó. Lindo. Agora, quando você tá lá em cima, é que você comete esse tipo de vacilo e acaba morrendo. Ah, e voltando naquela vibe que eu tinha falado pra vocês do quanto o jogo ficou mais fácil, uma outra coisa que eu odeio no Minecraft é que zerar o Minecraft e matar o Ender Dragon hoje é muito fácil. Se você souber o que tá fazendo, por Minecraft ser um jogo muito antigo e muito explorado por milhões de pessoas, né? Você consegue matar o Ender Dragon sem utilizar nenhum bug em 25 minutos, cara. Ou seja, basta você abrir o YouTube e pesquisar um speedrunner aí que sem bugs, com bugs pra matar ele, você consegue matar em 8 minutos, 7, até menos. Eu já vi algumas pessoas fazendo aí, né? Agora, sem bugs, 25 minutos é muito rápido pra você poder zerar um jogo, né? Então, realmente, Minecraft é um jogo que se tornou muito fácil ao longo dos anos e não tem a possibilidade de se tornar difícil. Isso é que eu acho estranho. Não tem problema do jogo ter o modo fácil. Eu acho até bom, porque tem muita criança que joga e tal, né? E uma dúvida aqui agora é o seguinte. Essa corda, ela tá aqui. Teoricamente, ela deveria estar prendendo alguma coisa. A outra coisa que eu odeio desse jogo é uns bugs que não fazem sentido. Os bugs que a gente pode utilizar pra fazer algumas coisas legais até fazem sentido. Mas esse aqui não faz. Sabe uma outra coisa também que eu odeio no Minecraft? Quando você tá aqui de boa, nadando, tranquilão aqui, ó, esquece que você tem uma barra de oxigênio ali embaixo. E quando você lembra, você tá tão lá embaixo, mas tão lá embaixo, que não dá tempo de subir. E quando você tá quase chegando, você morre. Cara, isso já aconteceu comigo várias vezes, principalmente no começo do jogo, né? Que você não tem capacete com afinidade aquática e nem respiração. Pra quem gosta de construir sistemas de redstone, sente muito essa dor. Sabe quando você fica um tempão vendo o tutorial, construindo aquele sistema que vai te fazer um negócio mó legal, que você tá mó orgulhoso que você construiu, e de repente você vai lá fora, aperta o botão e nada acontece? Cara, esse é um sentimento de frustração. Acho que é o maior sentimento de frustração de redstone do planeta, cara. Isso é muito chato, eu realmente odeio quando acontece isso, mas faz parte do jogo, né? Às vezes a gente colocou uma redstone no lugar errado, às vezes a gente tá fazendo tutorial do Java no Bedrock, ou às vezes você realmente não sabe fazer nada de redstone e fez tudo errado mesmo. Isso aí pode acontecer, isso sempre aconteceu comigo quando eu comecei a jogar Minecraft lá atrás. E por último, a coisa que eu mais odeio no Minecraft é a diferença entre o Minecraft Bedrock e o Java. Pra mim, eu acho que as duas versões deveriam ser iguais, tá? As coisas boas das duas deveria ter nas duas, e as coisas ruins também. Assim o jogo ficaria mais leve, a comunidade ficaria mais unida e mais leve também. E não ia ter aquele negócio de Java versus Bedrock e tudo mais, que eu acho que no final das contas só existe por culpa da Mojang. Se o jogo fosse otimizado e da mesma forma pra ambos os lados, não aconteceria isso. Mas nós criadores de conteúdos e você que tá aí em casa, dar a esperança que algum dia a Mojang consiga resolver isso da melhor maneira possível. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui das 10 coisas que odiamos no Minecraft. Comenta aqui embaixo se tem outra coisa que você odeia no Minecraft, que você não suporta e que te incomoda muito. Porque quem sabe eu posso fazer uma quarta parte aqui desses vídeos. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal pra participar da nossa comunidade. E lembrem, pra ter um Dio Nota 1000 é só o vídeo do Dio, todo dia às 9 e às 18 horas pra vocês. Então vem, vem todo dia que eu tô te esperando aqui embaixo. Comenta e vão fazer parte dessa comunidade, porque eu tô muito animado e eu espero que vocês também estejam com o canal. Muito obrigado, um beijo, se cuida, porque as coisas estão bem complicadas ainda aí fora. E tchau! Eu sei que a gente é demais, eu preciso de ir pro Nether, 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 Nether,